Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Professor Robson, mas antes de qualquer coisa eu quero falar com vocês o seguinte. Muita gente está me perguntando aqui no canal, por que eu parei com as lives? Veja bem, eu e minha esposa pegamos Covid-19 e a gente estava se recuperando, graças a Deus já estamos bem melhor, beleza? Quando eu estiver 100% recuperado, eu vou voltar com as nossas lives de sábado aí para ajudar vocês. Então fiquem tranquilos que em breve a gente vai voltar com as lives, beleza? Show? Bom, hoje eu trago aqui para vocês uma questão da Inep de 2016, que é uma questão que envolve fatoração. E essa questão diz o seguinte, o valor numérico da expressão é igual a xy² menos xy sobre x³ menos x, para x igual a 4 e y igual a menos 3 é quanto? Conseguem resolver sozinhos essa questão? Então apertem o pause e tentem resolver, que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês, beleza? Antes de eu mostrar a solução, quero lembrar vocês que o meu curso completo, com os 15 assuntos que mais caem nos concursos públicos, já está disponível aqui no meu site, eu vou deixar aqui para vocês no card e vou deixar também na descrição. Você que tem dificuldade em matemática na hora da prova, esse curso é para você. Dá uma passadinha no meu site, que ficou muito legal, vocês vão gostar, valeu? Bom, vamos para a resolução, chega de papo, né? Bom, o valor numérico dessa expressão, temos duas formas de resolver essa expressão, essa questão. Podemos já de cara substituir o x e o y na expressão e achar o valor, ou podemos fatorar colocando o fator comum em evidência. Primeiro vamos fazer, vou mostrar as duas formas. Vamos substituir o x e o y já de cara. Bom, a expressão é o seguinte, aqui, xy² menos xy sobre x³ menos x, beleza? A expressão é essa. Como a gente tem o valor de x e de y, vamos substituir. xy², aqui, ó, quem é x? É 4, então vai ficar 4 vezes o y², que é menos 3², menos x vezes y, 4 vezes menos 3. Show? Tudo isso sobre x³, quem é x, não é 4? 4³ menos 4. Continuando aqui, ó, menos 3², vamos resolver essa potência primeiro. Então, vai ficar 4 vezes menos 3², é menos 3 vezes menos 3. Veja que está entre parênteses, beleza? Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Então, 4 vezes 9, menos vezes... Ah, está aqui, ó, menos vezes menos dá mais. Então, menos 4 vezes menos 3, mais 12. Show? 4³ é 4 vezes 4 vezes 4. Bom, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 menos 4, 60. Beleza? Continuando aqui embaixo, ó, aqui, ó, 4 vezes 9, 36, tá? Passo a passo, ó, 4 vezes 9, 36, mais 12, sobre 60. Show? 36 mais 12 é 48, aqui, ó, 48 sobre 60. 48 e 60 dá para a gente simplificar por 12. Ah, professor, dá para simplificar por outro número? Dá, dá por 2, dá por 3, dá por 4. Eu vou simplificar direto por 12, tá? Eu vou encontrar a fração irredutível. 48 dividido por 12 é igual a 4, 60 dividido por 12 é igual a 5. Encontramos a nossa resposta, ó, 4 quintos. Resposta correta aqui, ó, letra D de dado. Aqui, ó, 4 quintos. Essa é a primeira forma de resolver, que é substituindo direto o x e o y pelos seus valores. Agora, por fatoração, aqui, ó, fatoração, fica um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó, preste atenção. A gente tem xy² menos xy sobre x³ menos x. Fatorando por evidência, a gente coloca o fator comum em evidência. Tem alguém que está aparecendo aqui e aqui ao mesmo tempo? Tem, ó, o x aparece aqui e aqui no primeiro e no segundo termo, e o y também. Então, a gente pode colocar esses fatores comuns em evidência, que é o x e o y. Colocando o x e o y em evidência, vai sobrar o seguinte aqui dentro dos parênteses, ó. Colocamos evidência, abrimos parênteses, ó. Se eu tirei o x e coloquei em evidência, eu vou dividir. x dividido por x dá 1. Eu tirei o y, eu coloquei em evidência, ó, y² dividido por y dá y. Então, ficou xy que multiplica y menos, tá? Se eu tirei aqui, ó, o x e y e coloquei em evidência, sobrou quem lá dentro? Ah, não sobrou nada, porque se eu tirou e coloquei em evidência, não. Sobrou 1, porque xy dividido por xy é igual a 1, beleza? Se você ficar em dúvida de quem vai ficar dentro dos parênteses, basta fazer a divisão num cantinho. Por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar xy², aqui, ó, e vou dividir por quem eu coloquei em evidência. Eu não coloquei em evidência o x e o y? Aqui, ó, x e o y, beleza? Esse x aqui, ó, eu corto com esse, ó, ficou y² dividido por y é igual a y. Aqui, ó, ficou lá dentro, beleza? Da mesma forma aqui, ó, menos o menos repete. xy dividido por xy vai dar 1, porque um termo dividido por ele mesmo é igual a 1, né? x dividido por x é igual a 1, y dividido por y é igual a 1. Então, ficou y menos 1 dentro dos parênteses. Da mesma forma aqui no denominador, ó, x³ menos x. E o termo que está aparecendo aqui é que é o mesmo tempo, não é o x? Eu vou pegar o que tem menor expoente, sempre eu pego o que tem menor expoente, tá? Veja aqui o y² e o y, eu peguei quem tem menor expoente, ó, tá? Então, eu pego quem tem menor expoente e vou dividir. x³ dividido por x, x², menos x dividido por x dá 1. Pronto, coloquei em evidência. Coloquei o termo comum em evidência. Show de bola! Agora, veja aqui, ó, que eu tenho x vezes y vezes y menos 1 e x vezes x² menos 1. Como é uma multiplicação, posso cortar esse x aqui com esse, porque x dividido por x vai dar 1, né? Sobrou o quê? Sobrou isso aqui, ó, y que multiplica y menos 1 sobre x² menos 1. Agora, ficou bem mais fácil para a gente substituir, né? Eu tenho que o y é menos 3, então, ó, menos 3... Que multiplica menos 3 menos 1. Eu substituí o y por menos 3, beleza? Tudo isso dividido por x²... x não é 4? Então, 4² menos 1. Continuando aqui embaixo, ó... Menos 3 com menos 1 é menos 4. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 4. Menos 3 vezes menos 4 sobre... 4² é 16, 16 menos 1, 15, beleza? Aqui, ó, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 12 sobre 15. Simplificando essa fração por 3, aqui, ó, eu simplifico em cima e embaixo por 3. Ah, professor, tem que simplificar? Tem, porque, ó, as respostas são frações irredutíveis, então, tem que simplificar, ó. 12 dividido por 3 é igual a 4. 15 dividido por 3 é igual a 5. 4 quintos... Veja que a mesma resposta que a gente encontrou quando a gente resolveu pelo primeiro modo, beleza? Então, 4 quintos, resposta correta, letra D. Show de bola? Se vocês quiserem tirar um print da tela, tirem um print, porque chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou dessa explicação, deixa aquele like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Compartilhe com o máximo de amigos de vocês. E você que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, porque tem muitas aulas legais aqui pra vocês. Beleza? Então, um grande abraço aí do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.